Olá, pessoal! Olá, seres humanos! Boa noite, Gamasco! E agora vamos convidar vocês para acompanhar essa pequena conversa com o Natal, que tem mais de 37 anos de carreira, muita história, aprendizagem, histórias e vidas bastante interessantes, que com certeza também absorvem e, claro, passa principalmente aquela mensagem bastante necessária para maltas, principalmente mais jovens. Então, venham acompanhando-lhe e aprecia! Tem muito tempo, então, que eu sou namoro em música. A senhora fazia história, que era livro ou o quê? Já há muitos anos, né? Precisamente no lugar que marca toda a época da minha carreira, 37 anos. O grande início, né? O oficial. Foi ali nesse parque, 5 de julho, há 37 anos atrás. Poxa, já tem tanto tempo, né? Há 37 anos atrás. E olha aquele início assim, digamos, mais oficial, né? Palmoário, você não para para no job, pô, 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 te cutiga ali. Pô, entra aquele concurso no 86. Isso quer dizer, então, que tinha mais histórias, ou seja, que sequer motivou a entrar nesse concurso. É, tinha uma história. Começa até, ouve, minha mãe tá cantando, tá cantava. Até minha mãe tá falando a miniatura, não, não tô boa com a canta. Ele é chantero, canta. Falei, não, mamãe, a gente canta, mas sabe, né? Depois foi o seguinte, minha vida também. É, tá cantando tudo bem, já na Santa Cruz, já na Santiago. Já pequenos. Minha microfone era um compel, lata, compel. Do que dava. Do que dava. Depois, surge o quê? Na evolução da minha idade, ok? Gente, Santiago assiste tudo aquilo. Minha infância. Minha infância tá cantando na Santa Cruz, pra todo mundo. E com 21 anos de idade, 21 anos de idade, Alguém já sabia de minha talento. Então, alguém vai na minha Santa Cruz, que é um amigo de Santa Cruz também, aqui em Santiago. Falei, Nataniel, você vai cantar num concurso de voz que todo mundo canta na praia. Falei, é uma catacola muito. E a minha rapazinha vai de eu, ali de fora. Ele vai cantando na praia, Maria. Uma arma treme, você entende? Ok. Aquela ideia sobre o que é praia. É, o que é praia. A pressão. O que é praia. O que é praia. A minha beijinha. Ler de praia. Ler de Santa Cruz. Apesar que a minha praia é sério. Com criança, nem frê. Reconhecia com 7 anos de idade. Já a gente cantava na igreja nazarena também. A música foi um paixão desde o menino. Então agora, com 21 anos de idade, foi a maior história da minha vida. Onde que tudo começa foi ali. Foi ali. Juntamente com Junta Bel de Assi, Albertino Quinaldo, Malta toda. A mim, subindo aquele palco lá, era o quê? Três mil pessoas, dois mil pessoas. Era o maior evento musical na Cáboa Verde na altura. Então, claro, tinha várias sessões. Mas a minha primeira sessão, claro. Sala da Tremeba, né? Tremeba com a reação nipô. Depois o quê? Canto uma bebaca, começa a cantar. Gente da Chassabe, gente da Palma. E assim, a carreira musical vai pra frente. Te lembra aquela noite. Então, como se fosse ontem, né? Janta, lembra aquela noite. Com os detalhes. A mim, subindo do poema também tive essa experiência ali. Todo mundo canta de criança. E até hoje tenho uma memória bastante viva daquela altura lá. Conta a Aníba, o quanto foi? A mim todo. A matura é alguém que tem abaixo de 37 anos de idade. Mas eu me lembro das épocas. Eu me lembro das épocas. Depois eu cantava música que é Cabo Verde na Terra. E na altura, na altura era a partir única. E a música até falava de Cabo Verde, independência de Cabo Verde, Minha mãezinha querida. Entojava que o mundo te levantava em peso. Depois, a mim sabe... Parte patriota que quente na boca. Foi o maior invento na Cabo Verde. Eu cantava, sabe? Seró com o gará. Com pedra, com tudo. Mas canta, abre a boca e canta. Eles dão palmas. Grande aplauso ali. Depois foi filho. A mim também é uma pessoa determinada. Desde o menino. Gosto de beber qualquer coisa é para ganhar. É para ganhar. Se o Renan fala, não me está me está, não. Bem para ganhar. Com determinação minha. Depois, já ganho a primeira sessão. Ganho a segunda sessão. Ganho a terceira sessão. Bem ganho a nível nacional de praia. De praia. Depois agora, quero parte para a minha... Cabo Verde ainda estava na diáspora. Minha dizia porque não tenho que fazer um grande final ali. Depois, ok. Na final, na grande final de Cabo Verde. Então, Júri. Júri, eu era o campeão. Eu era o campeão. Mas na meia de Júri. Tinha o meu primo que estava lá. Ele era de acordo. Ele era consciente que não podia ficar em primeiro lugar. Mas ele era de acordo para ficar em primeiro lugar. Para mim, sabe? Jovem, tinha 21 anos de idade. Mas você era mais grande que você concorreu agora? Sim. Saba Calubana. Tinha... 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 Tinha minhas de peso. Tinha minhas de peso. Tinha Carubana. Tinha António Xavier. Tinha Choppa Cool. Depois a mim... Epá! Não comecei na música naquela altura. Depois tinham vantagem também, porque as maldas da Belvia C. Já nós éramos amizade e maior irmão. Quinhardos Albertinos. Então eles dão seu apoio. Eles dão seu apoio naquilo. Depois foi em Glória. Foi em Glória. Fica em segundo lugar, em 86. Em 86 fica em segundo lugar. História mais bonita. História interessante. É... Tinha uma foi. O maior... Todo mundo que ganhou na Cabo Verde foi mim. Porque foi... Antes de mim foi... Foi Sonzinha Fonseca. Depois foi minha prima Tony March. Um grande cantor que Deus tem. Depois foi Choppa Cool. Depois foi mim. O maior vencedor de prêmios ali. Tudo no mesmo ano? Mais ou menos? Em 86? Não. Sempre lá no seguinte. A mim ganhou em 86. Ok. Já logo a seguiram bem para a Holanda. Em torno na volta da Holanda conjuntamente com o Jorge Neto. Também abri o palco. E em 87 com o Jorge Neto. Já que foi campeão a seguir a mim. A seguir a mim. Foi a fase mais bonita na vida, né? Agora... Música que a Belvia não sabe em alto. Ya. E de quando te grudamos naquela altura. Se calhar era só músicas tradicionais. Não é? Só tatuava, né? Natura Artistas Cabo Verde não tinha muito foco na música tradicional. Aquela que era de nós. Depois era o maior invento na Cabo Verde. Sim. Porque todo mundo cantava. Tinha muito força ali na Cabo Verde. Tinha um impacto nacional muito grande. Se cantava a Mariado e eu disse... Era brincadeira. Te lembra Sanna. Te lembra... Te lembra... Nando Rasta. Se cantava Mariado e fez... Estarão com o buchoco. Estarão com pedra. Estarão com lata. Amigo comigo foi a história mais interessante. Uma história realmente interessantíssima. Uma história que pouco... Aliás... Porque ano a seguir... Como fica... Foi vencedor da praia. A nível nacional. Fica-se no lugar a nível nacional do Cabo Verde. Eu fui para São Vicente a fazer curso de Contabilidade. Administração e Comércio. Durante 4 anos. Uma antiga na São Vicente. Logo no primeiro ano. No 87. A minha causa está mal. Está na bica. Está na bica. Então... 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 Agora... Imagina agora... Aquele bodezinho ali. Não é que são sempre... Está a dizer na altura. Para ver a representação de São Vicente. Que está fazendo o seu sentido. Que tem sentido. Que tem sentido. Que tem sentido. Porque eu não sabia. Se é mais forte do Benfica. Tipo isso. Eu acabo de ver. Estou bravo. Tudo que existe ali. Mas... Eu love São Vicente. Eu love São Vicente. Eu love São Vicente. Depois que São Vicente já está fazendo parte de minha vida. Parte de minha carreira. Sim. Até porque tem vivência lá. Tem vivência lá. Depois... Moreira seguindo. Vai cantar na turno de canto. Já ganha a primeira sessão. Já ganha a segunda sessão. Ok. Ganha a terceira sessão. Depois não vai finalíssima na liceu. Na liceu na São Vicente. Jure. Era quem? Era os conceituais. Era Tigoi. Era Franca Vaquinha. Era Manelho de Novas. Franca Vaquinha e Manelho de Novas. Como jurados. Estava como jurados lá. Depois... Pô, vindo São Vicente... É um privilégio conviver de certa forma com essa malta que deixa a tua história no mundo. É que a tua história. Não é. E nesse mais jovem, por exemplo, o Polica sabe o qual o impacto se a história, músicas... Isso faz o teu trabalho muito. Porque a mim tive uma felicidade grande. Tive uma felicidade grande já no início da minha carreira. Já na Jurado, né? E na São Vicente. Coisa é quantíssima. É caso mais raro. É caso mais raro porque não sabe daquilo... Não é rivalidade. Antigamente já não é rivalidade porque essa coisa é Cabo Verde, né? Sabe aquela cozinha ali e Sampaio do Cubariu. Eu acho que até hoje tem um vocário. Sim. Mas a mídica é esse tipo único. Um bem não está integrado na sociedade para passar, sabe? Para receber amizade. Desce que eu tenho um pensamento simples para passar, para ter qualquer coisa. Acho que desde que eu tenho um certo respeito à educação, que acaba naturalmente para enquadra e ser, entre aspas, aceite para a comunidade local. Sim. Depois eu tinha a minha família da Nação Vicente, que é Dani Mariano também. Imagina. O que já facilita ainda mais. Depois o quê? Na final de tudo, eu me canto festar uma interessante na minha carreira. O quê? Que o liceu em peso de São Vicente, esse foi um povo reconhecedor. Eles começam a morrer no estádio de futebol. Não crê que ele bebezinho. Não crê que ele bebezinho. Mas não com o carinho, com o amor. Não com o desprezo. Com o amor, com o carinho. Eles querem na realidade. Não crê que ele bebezinho. Que ele jurasse. Maneiro de novo. Tigoia. Que esmalte. O conceituário que Deus tenha. Eles levantam. Na brincadeira. Mas o bebezinho, pá, bota cantaçá. O que é que não está a fazer uma boa? A mim era tímido. A mim era um tipo de tímido. A mim era estudar. Ok? A mim é o que sabe. A mim é o que sabe. E logo o povo de São Vicente que decide. Para ter decidido. Não crê que ele bebezinho. Ok? Depois agora... Qual é um guise da pouca. O público não esquece. O contraste. O contraste. O contraste. O contraste. O que fica em primeiro lugar na São Vicente. A mim bem representa São Vicente na praia. Lhe na praia Maria. Quem é terra? Que é o terra. Oh, Deus. É uma contrariedade. Eu disse. Mas bem fica São Joana, campo de esporte. A mim não está tímido. Eu falei. Deus. A mim tem um confronto grande. Um certo conflito interno. Se não me engano. Um certo conflito interno. Se não me engano. Um certo conflito interno. Depois um bem. A mim canto ok. Eu chamava. Acho que me encantava. Era quarta pessoa, quinta pessoa. Na decorrer de noite. Canto tiga minha vez. Que chamava. Que agora vamos chamar Natanhar Simas. Que vai representar a ilha de São Vicente. Então. Minha raça excelente. Minha povo. Minha praia. Para cozer. Você não é brincadeira conosco. Ou cozer. Eu estava cantando São Vicente. E o povo me engano. Ni na praia Maria. Ni na praia Maria. Não é brincadeira. Mas eles começaram a fazer isso. A gente começou a fazer isso. A gente começou a fazer isso. Que foi uma obra divina. Uma obra de Espírito Santo. Como um indivíduo também. Uma carta de formação. Mas bem. Tem que ter uma conversa. Muito rápido. Segui. O menino. Os pais. 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 Quem se acalmic. Por causa. Os pais. Nos pais. Cabo Dias. Entrando no campo. Também. Se금. Os pais. Os pais. Segrim. Climbing. Os pais. Praia Maria. Pô, me abadiu. Depois foi interessante. Fica em primeiro lugar, ganha. Júlia ficava em segundo lugar. Carubana ficava em terceiro lugar. Já artistas conceituais. E o que aconteceu? Segundo dia. Dia seguinte tinha que ir para São Vicente. Já madrugada. Vai para São Vicente. E depois, ok. Mico Fancha. Mico Fancha. Ok. No Concha. Era a mãe minha filha. Era a mãe minha filha. No Concha. Tinha já uma certa intimidade. Então, encontro precisamente Macha Fancha. Lá na Nha Dodó. Na Rui do Coco. Uma nova cantiga. Uma cantiga. Uma cantiga. Oba, Zinta. Sabe. Final de São Vicente ganhou. Dessa maneira, São Vicente ganha primeiro. E ganha em final da Praia. E foi sábio. Foi sábio. Fora. Grandas memórias. Grandas memórias. Depois o quê? Quantíssimo. Depois também Jorge Neto. Também Jorge Neto ali. Está ganho. E minha o quê? Tinha que ir com o Neto junto. Que não tinha que ir fazer uma atividade nem de um parque. Não chega na São Vicente. Era o glorioso. Estava na altura. Mãe da Michael Jackson. Só lhe era apontado. Ué, Rosinha. Ué, Rosinha. Mãe de Zinjú. É. Só que está saindo na rua. A pessoa se reconhece. Está ponte a dele. Foi maior memórias. Está saiba meninos. Liceu. Liceu inteiro. Está bem consciente. Autógrafo para tudo bem. Neto. Depois o rosto na mina. Qual é que vai? Você viu assim? Foi uma memória. Foi uma memória. Foi uma memória. Uma vivência intensa. Não se lembra de 21 anos. Com a nossa garfinha de grauco. Aquele influencia do whisky. Mico Neto. O Neto. Solta a pássia. Foi sábio. Foi uma grande memória. Foi. Que ela é uma coisa mais intensa. Mais bonita. Que eu lembro de ti. O carinho mais. Tenho certeza que houve muitas outras memórias também após isso. Não, houve muitas. O Deus foi grande. O Deus foi grande. O meu é um purifléu. Um ser humano. Um artista cheio de fé. Um cristão. Acreditando em Deus. O meu é um tipo tranquilo. Eu gosto de fazer coisas forçadas. O meu é um artista simples. O meu é um artista. O meu é um artista. O meu é um artista, o meu é um artista. Eu não gosto de fazer a minha potência musical. Minha capacidade musical. Mas sempre me abalgo com calma. Sempre me abalgo com calma. Porque o meu é um artista simples. Eu quero fazer minha carreira de arte a base de verdade. O meu é um artista. Eu quero cantar música de qualquer pessoa. Deixa o meu trabalho e fala para mim. Deixar o meu trabalho e fala para mim. Como a minha comadre, César. Como a minha comadre, César. É um dono natural que Deus dá. Nunca sabe a busca. Porque a minha não é cantor. O meu é um artista cantor. Ninguém sabe fazer nem do, nem re, nem mim, nem faço lá, se do, mas ok, claro que é uma formação musical. O instrumento é vocal? O instrumento é vocal, porque você é um instrumento, você é um instrumento, você é um instrumento, não tem que trabalhar, não tem que saber cantar, não tem que trabalhar, não tem que preparar. E Deus dá um don e fala, vamos trabalhar, executar. Então, ok, meu instrumento é Deus, que vem para o mundo para cantar, e que se você canta, tem uma virtude que comi, que é a maior preocupação. Não é só cantar, eu não gosto de cantar somente para cantar. Para que eu canta, para que eu toque na boa alma. Você canta mal para que eu consiga, toca na boa alma, para que eu consiga sentir, para que eu consiga transmitir aquele sentimento. É isso que vem em mente ao que sai na palco? Esse é o cantor, esse é o cantor. Pô, ninguém sabe a canta para mim, ninguém sabe a canta para mim, ninguém sabe a canta para alguém. Você entende, é uma coisa que me prende com o papá Bána. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Bána em Portugal, a seguir, ser vencedor de todo mundo canto, Bána manda para o campo. Já estava na Holanda, é um privilégio enorme. Na ponta P de sair da minha carreira estava trabalhando com o Bána. E Bána se não usa para o resto da vida. Era, não te trabalhava qual, na discoteca Montecarra, Mitito Paris, Paulino Vieira, aquela malta toda, Toi Vieira, Zé Afonso. Tinha uma altura, ok, a discoteca funcionava depois de 11 horas. Não te trabalhava diariamente, segunda, só não te descansava domingo. 11 horas, até as 4 horas, até as 5 horas. Mas aquele dia não te lembra que eu estava fraco ainda. Bána, joga no relógio, Bána, porque Bána na música era o patrão, era o senhor, sabe? Eu não tenho a loja de boa a cantar. A Bána era de boa a cantar ninguém. Não está cantando. Chegaria, por favor. Chegaria, tinha um novo conceito para a resta da minha vida, mas cheio de responsabilidade, cheio de atitude que fazemos frente. Porque Bána na música para dar a Deus. Bána na música para dar a Deus. Bána naщо, quando disser uma coisa, para não depender uma vida, precisar de crioulo, precisar de mania de cantar, quando lugar estiver cheio, principalmente quando estiver a mulher, precisar de mania de cantar, para mostrar. Aprender uma coisa na carreira. Quando lugar estiver cheio ou lugar estiver vazio, sem ninguém, não é que vou dever cantar a ser e mostrar a arte. Porque a música é sagrada. Se crer na casa do bai, vamos cantar a ser. que é coisa ficar na memória. E lá, não recomenda cantar mesmo assim. Independentemente da quantidade de pessoas que você tem de frente, né? Ah, é, é. E depois é isso, talvez, porque a cliente tem na memória o máximo, a hora que, por exemplo, a pessoa com uma plateia lembra, a moça canta para a pessoa, independentemente do estado de espírito, pois, às vezes, digamos que você tenha tido confusão lá na casa, por motivo que for, ou que você for a palco, você tem que se querer emocionar e lembrar a responsabilidade, o tempo público. Ah, porque o profissionalismo, música profissional, me acontece comigo, por exemplo, na Portugal, na Santarém, com Dani Silva. Dani Silva, um grande obrigado, que foi minha mentor musical também, na Portugal. Simanta Flávia, ela que pô, bem dele, Dani foi um grande professor de meu, de Kinshina, que eu acusas na música. Já é um privilégio, Banna, depois a seguir Dani Silva. Então, é uma responsabilidade enorme. Fazer música, fazer música com dedicação, com amor. Com amor. Sim. Eu também tive o privilégio de trabalhar com várias pessoas. Eu já falei vários ali, que te dispensam qualquer apresentação só. Que te dispensam qualquer... Tipo Jorge Neto, Banna, Anterro, que é família. E no último álbum também teve mesmo algumas colaborações junto com o Congresso, né? Não fui feliz. Não fui um tipo feliz no início da minha carreira. Não fui um tipo feliz, não tive progresso cubano, com Dani Silva, com as malta, já que estava muito mais do que mim. Que coisa servir na estrada. Mas a mim foi um artista que leva sempre na brincadeira. Quem não tem vós sabe se eu canto. Hum, não sei bem. Não sei bem. Não sei bem. Mais jovem. Na música, é coisa que não tardava. Do que minha irmã, em Terceira, em Fran, e Banna, em Fran, tem muita desculpa para a expressão. É coisa que é. É mulher. É vício. É vício. É que é de vida noturna. Quem é que não tem a ganhar? Se buscar ser uma pessoa muito responsável, usa butaquei. Na tentação, butaquei no outro caminho. Do que contisse comigo. Quem conta noutra história. Foi bom no início da minha carreira. Por exemplo, eu tive aquele privilégio de fazer aquela carreira servindo a lição. Mas o que é que aconteça? Depois de Portugal, uma volta para Londra. Uma volta para Londra, a única que faz uma vida de quase 15 anos. Lá também tive o privilégio de construir um grande músculo, que é Manel Candi. Ele é que tive o privilégio de fazer fundo da música tradicional, na cafés, na bar, acima ali no hotel, acima na praia, muita coisa. Mas nem logo convidava-me para ser seu parceiro. E eu não comecei a fazer aquilo. Eu já tinha também o meu trabalho, capaz. Muita fazer aquilo. Depois de fazer aquilo, cerca de quase 15 anos na Holanda. Depois, ok, eu tive um tropeço, um tropeço no mundo de música, um tropeço na vida pessoal, na minha carreira musical, por influências negativas. Eu tive um tombo, eu tive um tombo na minha influência na draga, na dependência de draga, onde foi dependente de draga durante 14 anos. Durante 14 anos, comer pão que diabo massa, custa caro, é uma coisa que nunca queria na minha vida. Foi uma noite, que se a cantar a minha comanda de Candi, o Jorge Neto não está no sítio, ok, tive uma influência de parceiros e colegas, mas fazer aquilo, coisa que nunca deve pensar na minha vida. A partir do momento, eu me torno dependente de draga durante 14 anos. Constanteu. Já de lá, claro, não está funcionando, mas normal. Já pronto, uma faixa de música durante 10 anos. Durante 10 anos. Depois, ok, na minha vida normal na Holanda, não perdeu seu custo. Ok, Netanyahu, não tenho que tomar decisão na vida, porque aquilo é que vira para ninguém, é que a vida que esconde, a vida é pregando partida. Mas Deus é grande. Não tem que lutar para sair nisso. Ok, o Rumão tinha bagagem na Holanda, mas não faz nome. Sabem para Cabo Verde. Sabem para Cabo Verde. Cê é no Cabo Verde. Deus é grande. Graças a Deus tem um grande irmão de peito ali, que é Albertino Evra, um grande cantor, um grande cantor nelemano. Não tem que Jorge de Pimpa, não. Turquias Maltas ali. Depois, não estou tranquilo, que é mesmo de pânico. Vida também no caminho. Ok, Albertino era bem para a Quinta da Música. Na altura, ele era a sociedade com Alias Santos, era a dona de Quinta da Música. Depois, Albertino enquadrando lá, ele com a dona Alias Santos, abriu porta e fui ali para o palco, a partir de hoje. E três anos atrás, até hoje, pronto, começa já na minha batalha musical, na minha batalha pessoal. O que é isso? Ainda cantava só segunda-feira naquela casa. Só segunda-feira, a dona Alias Santos sempre me traz um grande ser humano, então gratidão grande para aquela senhora, com Albertino Evra, também conheço o colega, sempre está dando aquele apoio. Tive três anos ainda na decadência, ainda na dependência de droga, ali na Cabo Verde, se a morar na Tchadinha ali, está dependendo de droga ainda. Mas tive um belo dia, tive um belo dia, que não tinha que tomar uma decisão. Estava na palco, cantando na Quinta da Música, mas na Boa Vista. Mas na Boa Vista. Ninguém sabe como, mas quem bem, não sabe como, dependendo. não lembra a memória, de dizer que passam. A missão não sabe, mas saí de Quinta, põe a casa para Tchadinha, na stop de lua na fazenda, vai em direção ao contrário. Não tinha um barco, na ponta do Cajumonta, mas na Boa Vista, sem nada. Estava em casa, para na Boa Vista, nove dias, na rua. É, não estou a apoio. Queria Deus fazer as coisas, já também sirvo na missão. Vou estar aqui na área, que é esse que manda uma passagem, que me envolve. No aeroporto de praia, não tomou muita decisão. Deve custar o que custar. Não sabemos para, Deus é grande, não tenho fé na Deus, não tenho que falar. A minha vida, primeiro é Deus, segundo é música, terceiro é próximo, a vida é bonita. No aeroporto de praia, não me lembram das maldições, não me lembram. Não me lembram. E naquele dia, 30 de dezembro, 2003, me fazia banho. E do ano, esse ano, não sabia fazer banho. Me convidamos para Quintana, foi uma grande surpresa. Então, não é aquele plateia, está no subemparo. No subemparo. Aquele ano, nunca manda uma decisão, me parou com álcool, me parou com droga, me parou com a cremaça. O que a gente falta? 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 O que a gente trabalha comigo? O que a gente também não faz? Pessoal, não tome uma decisão. Jamais. Alguém com a vida, nunca tenho uma decisão. Eu queria minha música, eu queria recuperar minha vida de novo. Foi um percurso de 13 anos, e hoje, não te louvo a Deus, não te louvo a quem está na música, não te louvo a Dona Alessandra, a minha escola, que dão amor, que hoje não teria a vida de novo de volta, sendo uma influência negativa somente com música. É uma maravilha. ainda não consigo, para todo ser humano, para todo ser humano, para todos os jovens, principalmente para os jovens, para os jovens, não há droga, não há droga, não há álcool. É influência totalmente negativa. é bom, não há álcool, não há droga, para me inspirar, é cataspirar, é desinspirar, é destabilizar, porque é que tem nada como ser humano. Muita gente sabe, hoje, de fazer maiores noites na capital, na quintal da música, noite de alegria, cheia de energia, sem influência de droga, sem álcool. Entende? Mas antigamente, eu pensava, mas que essa coisa podia fazer, para fazer melhor? Não, para fazer pior. Hoje, a gente faz grandes atuações, noites noturnas na praia. são, naturalmente. Precisamente. A mim, não te considera, não te considera, porque qualquer alguém, que entra naquela vida, foi aquele, que leva em irmão Jorge Neto. Não fazê-lo junto, não usa junto, não dorme em baixo ponto, na Holanda, junto, para o modo, não come pão, que diabo massa, vendem a casa na Holanda, dar o si, com o Jorge Neto, tudo aquilo, é uma realidade de vida, que não tem cacete, e não tem orgulho na conta história, para o modo, a minha vencedora hoje, me vence. Através de Deus, me fai-te com o demônio, me vence o demônio. A mim, está rico o demônio, sem frente, até falquei lá, não é, não é, não sabe onde quem estava. Portanto, é uma influência totalmente negativa. e nós, que tive aquela experiência de dependência, a mim ainda considero, ainda, três anos, três anos limpo, sem usar nada, porque é uma decisão que me entoma, mas um toque-se dependente, em tratamento contínuo, na hora de Deus. Portanto, jamais a mim, que tenho filhinho mais, para beber álcool, para criar álcool, a minha vida é catafronada mais. Portanto, por isso, que esse tipo de pessoas, que tem aquele problema ali, me está chamando de eliminar álcool. A mim, eliminar álcool, porque eu nunca sabia beber, porque eu saí bem para já, vim com a xarope inteira, se beber na Alemanha, ainda mais na Espanha, se beber, toca na Espanha, ainda mais na Itália, se quer a minha vida. Ainda toca na Portugal, às vezes, está na cabeça e a mancha na França, se quer a minha vida, na independência total, e é extremamente perigoso. Então, esse fim de ano, 31 de Dezembro, ano passado, se acantava na festa, no restaurante Gamboa, e depois de Martes, não tem medo, não sabemos de tomar um vinho hoje, não sabemos de tomar um vinho hoje sim. Tive Martes que fica em pânico, não, 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 não sabemos de tomar um vinho, sabemos de como morre, só vitórias. E o que foi depois? Depois, foi negativo, foi negativo. Quando toma, logo quando toma aquele vinho, já se sente diferente, porque a mim promete, mas nunca manda para o bálcool na mim. Promete, já me sinto sujo, me sinto sujo, quebra promessas, e as pessoas que ficam incomodadas, já recebem o seu telefone, já me sinto aquele vinho, já me sinto aquele vinho, e depois compreendo mais, mesmo tipo assim, eu cucar o seu fio. Você para beber só quero. Não foi para o bálcool. Não foi para ele, não foi para o bálcool, não foi para o bálcool na palmaria. Não foi para o bálcool na casa, mas eu suas famílias não consegui. Tudou ou o bálcool? E tem algo que me sinto. de inimigo. A abolição tem um bar. Entrou a tomar duas gróculas. Depois botou a cumpra a Quercusa, botou a entrar na casa. É muito bom. Depois de amanhã já passa. Deus é grande. Não tem que ter nossa integridade. O que está bom é só. O que está bom é só. Para quem está me enganando, eu falo, não, está me só de enfase. A abolição. Eu falo, não é. Eu falo, não é. Um pouco a cara para a riba. Eu falo, não, não. Mas uma tendência, não quer tomar aquele grócula. Eu falo, não é. Lá, entra na minha casa, tem um pouco a bolsa, sei lá. Não tem que dormir. A mim tem um grande respeito para a Galilomba, um grande carinho, um grande afeto para a Paulinha. Não se fala sempre. Mas tem que ter determinação. A mim, não pode fazer tudo na vida. Mas nunca foi, nunca. Mas a última coisa que tinha para fazer, é voltar para aquele mundo de droga. E voltar para lá. Mas é aquele mundo de droga, até circula mesmo. Até circula. É aquela que é problemática. Até circula com muita facilidade. É doloroso. A mim, por exemplo, há dias. Depois de três anos, eu queria sentar na mesa. Não está sentindo. A cocaína não está tirando, nem era isso. Claro. Claro. Tentação diabólica. Eu tenho ansiedade. De vez em quando, eu tenho ataques de ansiedade. Portanto, a gente se torna... É o mais do século atualmente. A gente se torna agressivo. A gente se torna caminho. Tem pessoas que não funcionam junto musical. Tem uma pessoa que é bom entendedor. Mais velho. Sempre dizem que não tem perturbação. A gente se torna no quintal e tem perturbado. Não quer falar com ninguém. Portanto... Mas é determinado trabalho hoje em dia no meio de álcool. No meio de tudo. Mas não toma decisão. Não é. Jamais. Não é. Mas é todo dia. Todo dia o povo toma decisão. Claro que é melhor. Já a bode oferecia. Não, nunca sabe. E fazia divisão na sociedade. Manta as coisas. Gente se relaciona com ela. Circula. Você está trazendo uma boa influência. Digamos assim. Que é possível. Só porque você está com situação de dependência. A sociedade. Tudo parra. Mocato é álcool. Nunca mais. É impossível. Então, a gente tem que ficar em afinidade de gente que te levou para coisas mais saudáveis. Mais positivas. Que você pode sair. Desconectar daquele mundo. É possível. É possível ficar lá sempre em constante contato com o pessoal. Que é daquela rede. Também aquele barco. Eu sempre trazia várias memórias que eu fazia uso de, sei lá, de aquelas substâncias. É muito assim de tentar fortemente fazer. A mim tem uma história pesada na minha vida. História pesada. Olha só. A mim naquele mundo. Naquele mundo quando eu tomo a decisão. Nunca cremasse. Nunca cremasse. De amparo. Dezessete anos naquilo. Dezessete anos. Dezessete anos. É uma pessoa, ok? Depois não gosto de companheiro. Não gosto de companheiro. Não paixona para companheiro. Então não tive uma convivência. Ok. Hoje nunca sei junto com o Márcio. Que é mesmo para nós. Ok. Não tive uma convivência de sete anos. Mas foi módia. A mim tomou uma decisão. Não quero droga, Márcio. Não quero música. Mas o Estânio junto com ele? Ela trazia sempre um desafio. Agora olha só. Olha só, Moreno. Foi uma luta grande. Foi uma luta grande. Não se viveva na mesma casa. Uma pessoa que não gostava dela. Não te acontrava de vez em quando. Falei, não. Viva comigo. Nem partage uma vida. Depois, ok. Mas foi forte. A minha pessoa forte. Determinado. Determinado. Mas sempre com oração. Sempre com fé na Deus. E ela já estava na dependência dezessete anos. Mas o grau de dependência era elevadíssimo. Quando tu não começa a viver junto. Porque a mim não fuma junto uma vez só na vida. Aquela noite. Quando nós vivemos juntos. E aí começa a estar bem. Primeiro. Está vendendo coisas dentro de casa. E pronto. Começam lá no estresse. Epa. Essa pessoa é dependente. Mais dependente do que a mim. Não. É um ponto de boa. E a coisa está vendendo dentro de casa. É para não começar no estágio. Mas... Era uma mulher jovem. De 30 anos. Bonita. Linda. Mas é toxic dependente. Ok. Está desculpando. Vou toxic dependente. Vou fazer tudo. Vou conseguir droga. Vou ser capaz de vender o próprio corpo. Vou conseguir droga. Deve viver num caso. Às vezes tem dois dias. Em 14 anos. Mas a mim não sabia aquilo como que funciona. Busa tantinho. Às vezes também em casa depois de dois dias. Às vezes também em casa depois de um dia. Busa tantinho. Mas a mim estava naquilo. Tenta jurar. Tenta jurar. Mas Deus faz aquele percurso. Uma pessoa toxic dependente. Põe uma mulher toxic dependente. Ela vive comigo. Mas que ela foi em força. Ela era muito rara. Passava dois dias sem fumar. Sem fumar. Muito rara. Depois eu fumava na casa. Não tosava. Crack. Que droga mais forte. Entende? Eu fumava na casa. A mim está hoje. A mim está hoje. Eu assisti. Lá ficava tremendo. Cheio de ansiedade. Porque ele chama risco. Mas não estou. Não. Se vou fazer junto com ela. É uma perdição total. Porque ela falou. O que eu faço comigo? Juro. Ela me deu mais força. Que ela segui. Servi-lhe um percurso. Para a minha cura. Para a minha cura. Depois. Bate a jurada. Mas que foi fácil. A pessoa vinha na casa. Não está buscar dentro do carro. Não está bem. Não está pôr dentro da casa. Sacrificado. Não está pôr baixo de água. Pôr roupa. Não está dando banho. Não está pôr comida na boca. No ponto de portadeia. Tanto de água em cabeça. Quando está naquele mundo. Mas aquela coisa. Serviu para. Ficava chat. Para fortalecer o espírito. Serviu para fortalecer. E com ela nunca mais fuma. Nunca mais fuma. E não fica sete anos naquela vida. Também. Sempre ali. Eu tomei a decisão. 70. E depois. E hoje. A mí. Ela é OK. N vẫn momento. Essa farra. Farra Calverna. Em um processo de desintoxicação. Na Senegal não cura. Deus está junto, Deus está abençoado, muita hora, minha maior hora, minha relação, tudo quem tem esse problema, passei dele, passei dele para mim um conchadreto, por isso que indura essa pessoa, ok? Ela também está quase dois anos sem uso, que continua assim para o resto de vida, porque é que é fácil. E atualmente isso é cada vez mais acessível, com mais variedade, realmente, as caraminhas cada vez mais jovem. É uma tristeza. E o que eu percebo também, por isso, é de tantas conversas com o pessoal de uma hora, Paulinha, e não só, um prender que é assim, quanto mais cedo o prender, no começo a uso, mais dependente e rápido o bota fica, menos controle o bota tem, tem mais possibilidade de coisas desagradáveis com o anticicloboto, do que o pessoal que, por exemplo, começa bem mais tarde, e tem uma fase já muito mais madura, coisas que é propenso à fase, é muito menos, apesar da dependência. É, apesar da dependência, é uma Paulinha, nunca me secundinado, é uma Paulinha, uma gada-romba, uma da Mi, uma da Jorge Neto, coisas que servem de leção para os outros. E tem mais artistas, mais e mais artistas, calverdeanos mesmo, que já tiveram conversa comigo que está falando, mesmo sobre aquele sistema, ele está falando quanto, é, é, mas que eu sei até que ponto, aí, pessoal, fãs da Calverde, sabe se é artistas, a, b, ou se tem ou não, e o bota é uma coisa, o buraco é muito mais a fundo. É diabólico, Moreno, é diabólico, só quem que usa, só quem que passa naquele mundo, no caso de mim, de Paulinha, de Gal, tem história para contar, sabe o que, sabe o que, sabe o que, vou te abrir hoje, vou abrir hoje para amanhã, a primeira coisa que eu tenho na mente, a maior quinta famosa, a minha que tem dinheiro, a quinta roba hoje, coisa de quinta roba. Não só fazia para não conseguir cadinhar? É, Moreno, ok, precisamos de telefone, porque é tóxico, dependendo da voz, sinceramente, é de tipos, sem querer, sem maldade, sem querer, é de tipo, mais um drabão que tem, é de tipo, mais mentiroso que tem, não está perdendo o nosso carácter, nós é capazes de fazer tudo para um ponto de vida, que ela não está vendo na boa Moreno, como é, a minha família mora, ajudando com os anos escuros, campanha, caro, babá, só para satisfazer que ele visse, já não está perdendo o nosso carácter, entendeu, é, é, é triste, é triste. É complicado. É só tomar uma decisão. Qual a força, então, para fazer aquele último álbum de Boiler? Ah, foi interessante, foi interessante, ok? Não é quinta na música, para mim foi um artista sempre simples, não gosto de cantar live, não gosto de cantar live, não tenho 37 anos de carreira, não tenho dois discos ao solo gravar, não tenho um singer também gravar, participação notável, nunca foi entre esses graves discos, esse claropão, esse paranóis, coisas de comemorar anos de carreira, nem Goiabana, nem Cesária, são artistas a fazer isso, está a ver? Para mim, quero ver que é interessante, para mim, é, 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 é canta, é executa, É ser um músico, fazer música com sinceridade, sabe? Então, na Quintana da Música, me bate assim, é o percurso, é claro, me promete bem a cabeça. A convite de entrar em cima do meu irmão, é um gajo simples, mas eu subi o palco, o boidão do mundo, mas eu entero a minha casa, a minha palha, a minha cima. Mas minha princesa. Então, na Quintana não há força, a convite de entrar em cima do meu irmão. Porque ele não se faz um disco. Então, ok, eu elaboro um projeto, vai para a sala, para o treinamento da sala, depois não vai para a América. Vai para a América com um reportador, para escolher para mim. O meu sonho é gravar com Kim Alves, o melhor produtor de Cabo Verde. Obrigado, mano, Kim. Então, chega lá. Kim Raichan quer reportar e pôr no lixo. Não, não tenho a boca, tenho um trabalho. Tinha um primeiro trabalho, gravar no 96, na Holanda. Ok, que eu tive aquele impacto assim. Que eu saio jovem, aquela vontade de gravar o disco. Que eu senti, não creio, tem um disco. Depois, não elabora. Chega lá, mim, Anteiro e Kim. Não elabora um projeto a sério. Um projeto a sério, uma obra de minha vida. Então, eu não sabia fazer o disco. Eu não queria mais o disco. Eu vou fazer uma coisa direita, mas eu vou fazer uma coisa direita. Não sinta na chão. Foi com o teu amor que não fazemos. Com a tua determinação. Com o teu carinho. Porque era uma distância de New Bedford para Providence. Era de se matar a fala para a praia todo dia. Não tive aquele percurso durante trinta dias. E vai lá. A minha irmã, ele estava doente. Está sofrido de câncer. Não estava doente. Eu estava doente para a manhã. Estava doente. Eu não estava doente. O que estava doente? Ele estava doente. Ele estava doente. Então, ele estava doente. Ele estava doente. Ele estava doente. Agora, olha só. Foi o Jovem 2018. Ele estava de volta na Cabeiraverde. Tudo pronto. Não estava doente. A epidemia. A quarentena. E Deus, ok, não aguenta aquilo. Complicou. Quarentena acaba, doença acaba, quem te palpa para o tradisco, meu irmão te falece. Antero te desaparece. Antero te amou. Depois fica, a mina te amou. Fica na casa, minha companheira te meteu a força, te chora. Tudo vem te chorar. Depois em excelência, te chora. Deus, você não se enfança me somou. Eu tenho meu irmão mais, eu tenho meu irmão mais ou menos, eu tenho meu irmão mais ou menos. Fica todo aquele disco. Durante cinco anos já. Durante cinco anos na casa. Não me conforta. Deixa aquele disco lá. Nunca fica feliz. É uma coisa que sai de terminar para fazer. Não é uma irmã única que está espiritualmente. Nunca se sabe. Eu creio o diabo esse disco. Não te considero uma herança que deixamos para trás. Falei, não. Não tenho que ter esse disco. Então, conti-se, que um dia, no espetáculo do SCM, ali na Prasinha Grande, é de Batalha e Matos. Então, me deu um show. Quando me disse, eu. Proponha a Daniela. Então, me disse, eu me disse, será na gaveta, na minha casa. Nunca tenho dinheiro, economia suficiente para entrar. Eu vou falar de mim. Então, me dei, claro. Me dei, comigo e o João não entram em acordo. Eu já conhecia o produto. Eu já conhecia o produto. Porque, anteriormente, a minha irmã não mostrava o produto. Eu sabia que era um produto valioso. Um excelente trabalho. Uma grande obra. Depois, eu abraço. A harmonia abraça o projeto. Na distribuição. Não está junto. Depois, é um grande trabalho. É um grande trabalho. Meio titular. Minha vida de novo. Minha vida de novo. Porque é uma composição que, em Alves, fazia especialmente para mim. Especialmente para mim. Derivado das perturbações que tive na carreira musical. Eu conhecia a história, né? Sim. Eu conhecia a história. Então, eu comecei a elaborar as músicas. Eu conto a história de Santa Cruz. Eu cheguei no aeroporto de Prat. Eu cheguei na Holanda. Minha vida de novo. Foi um livro. Alguém cheio de potência. Um livro que ninguém. Que interessa na lei. Você entende? A história. Que ninguém que tinha história para contar. Para morrer. A história. Dependente. Então, quem conta a história naquela música. Minha vida de novo. E porque ele também, por acaso, alguns dizem a participação. Lama o Grace Ebra. Que, né? Mano Grace. E outros lá também que moram. O Grace que é um grande artista. Um grande intérprete. Um grande artista. Um grande batalhista. Não só. Um grande músico. O Grace não conhece na Holanda já há vários anos. Depois foi a proposta de Kim Alves. Em mim tem um grande apreço para a Grace. Como pessoa. Que ele é. Como pessoa. O Grace é um gajo nice. É um grande músico. Eu não toque na Holanda. Então, Kim Frank. Que tal, pá? É uma música que é 5 de julho. 5 de 5 de 1975. Primeira Independência da Cabo Verde. Que é uma composição de Maruca de Chica. De toda a forma. Depois não faziam em conjunto com o Grace. O Grace foi campeão. Foi Nathalie as campeão. E depois... Depois... Foi só ele também. Teve mais. Depois... Tem um parceiro. Um dueto também. Zeca de minha Reinalha. Eu falei... Zeca é o rei de Funaná. Zeca é o rei. Eu nunca estou falando Zeca é o rei de Funaná. Se manter... Zeca, ele dispensa fazer a discussão. Eu não estou. Zeca é o rei de Funaná não. Cabo Verde. Zeca é o rei. É o rei da música Cabo Verde. Porque se eu ouvi aquele mar na Cabo Verde na terra. Que foi a ideia de meu irmão. Que foi a ideia genial. Ideia genial. Foi nota dessas. Quando meu irmão propõe na Marca. Não tem dinheiro. É bom que eu estarei. Não tem dinheiro. Eu me entendo que ele senti. É o rei do desenho. Eu não te lembro. Falei. Se eu for 50 anos. Eu passei... Zeca também canta a Marca. Zeca é o rei de Funaná. Ele disse que não se canta a Marca. Ele disse que não se canta a Marca. Ele disse que o rei da música. Ele disse que não se canta a Marca. Ele disse que não se canta a Marca. Se ele disse que é o rei de Funaná. De escontraído. Ele disse que é o rei da música. Ele disse que até entra no estúdio. Quebra boca é que canta, corpo rapido. A terra foi tomada. E depois dizem que você canta mais que qualquer reunião de Cabo Verde. Você pensa que o segredo da música é o quê? É o virtude. Canta com a alma. Você sabe que você canta com a alma. Você sabe que é capaz de puxar. Você canta para ele, você canta para ele. Você canta para ele, você canta para ele. Você traz tudo aquilo que Deus te dá. Depois tem um terceiro parceiro, um terceiro veto com Dani Silva. Dani Silva é uma pessoa que não tem muito carinho, muito afeto. Então considera-me um pai musical. Porque depois de Bana... E fez-te uma mentoria também? Foi minha mentora. Minha forma de estar... E empreendou coisa. Dani Silva abriu um discote. Eu estava com Bana. Eu estava com Bana. Que o mundo musical de Bana foi fácil para mim. Que foi fácil para mim. Também se manter-te a falar música, as alegrias vão me dar uma tristeza. Diga na Bana que foi muito fácil no triunfo. Que foi fácil no triunfo na Bana. Tinha Mata já pronto. Muito mais determinada. Tinha anos de carreira. Mata já. Que sabe a música para lá. Tito Paris, Afonso, Polino Vieira. Que esmalte. Pesantei. Depois eu falei... Ok. Dani Silva vai fazer uma proposta. Eu sabia que abriu uma discoteca. Que pirou na Arcântara. Não consigo mais direito. Minha com mãe não queria junto. Minha com irmão Antero. Ele ainda gostava de trabalhar comigo. E hoje eu tenho um bocado de sofrimento na Bana. Bana. Que para mim que foi. Pesantei. Foi uma carreira. Vai cuidar de mim. Não quer falar de Bana. Não tinha cuidar de mim. Vai procurar uma mulher. Tem nome. Todo dia eu estava buscando a mim na casa. Eu levava-me para Baxintakuel. Então, se não é ali coisas assim. Formas de falar assim. Formas de falar assim. Formas de estar no palco assim. Entende? É uma aprendizagem. Foi meu mentor musical. O que você espera para a pessoa absorver? Ou retém mente sobre aquele álbum? O que você gostaria que a pessoa soubesse sobre aquele álbum mesmo? É um excelente trabalho. É uma grande obra musical. É uma grande obra musical. Eu nunca estou considerando. Não sou um CD. É uma grande obra musical. Nunca sabe se não fazer mais trabalho. Mas nem prometo para a minha cabeça não. Não mais. Ok. Bem, descobri duas músicas. O último que o meu irmão deixa. É uma homenagem aos meus. Que é o meu próximo projeto. Por isso que eu falo. É um grande trabalho musical. Porque eu fazia questão de gravar quase todo o género. Música de Cabo Verde. Eu gravo a Morne. Eu gravo a Coladeira. Eu gravo a Funaná. Eu gravo o Batuco. Eu gravo a Talai Abaixo. Depois, eu gravo o Samba. Samba, claro. Na esperteza. Na inteligência comum. Que foi proposta em Alves. Conjuntamente com o Dani Silva. Samba, Dani Silva. Claro. Para não conquistar outros mercados. Não só Cabo Verdeano. Claro, claro. Como exemplo da Sol Garcia. Para não conseguir aquele mercado angolano. E já está. E depois de ser bem recebido. Tem um feedback muito grande. E vídeos com o Capariate. Porque ainda não só naquele processo de expandir CD. De publicidade. Agora também entra na fase de videoclipes. Captação, né? Na captação. Porque é para acompanhar CD. Então é um videoclipes que é feito para Edson. Edson Gomes de Record. Quem é reina. Quem é reina. Quem é reina. Que não fazia na Santa Cruz. Já. Também na altura seria sábado pronto. Sim, sim, sim. Agora tem mais vídeos. Tem mais vídeos na manga para fazer. Quinta gostava. Que é o meu reino, amigo Zeca. Quem não quer fazer aquele vídeo. Já não tem um projeto. Que é o Itália. Sábio, irmão. Não sube. Riva-monte. Pico de António Zeca. No braço é companheiro. Não canta. Minta maunha terra. Cabo Verde. Seria um exemplo. Não dá tudo jovem. Conselho. Tudo jovem. De nova geração. Não canta morna. Não canta música tradicional de Cabo Verde. Não canta. Não canta música tradicional de Cabo Verde. Não canta. Não canta música tradicional de Cabo Verde. Se não deixaram nunca de ser ele hoje. Sim, sim. A minha biografia musical era um livro. É um livro. É um livro. É uma história interessante. É uma experiência pessoal. É uma história interessante. É uma carreira intensiva. E do que me recomendo a pessoas. É uma grande obra. Minha Vida de Nova é um grande trabalho. Tem 12 faixas musicales. Me agradeço a todos os músicos que participam nesse trabalho. É tio. É tio. É Menno Pecha. É Panota. É Carlos Matos. É Dina Medina. É Humberto Ramos. Os grandes músicos a ver-se lá. Não dá para nós um grande abraço. Não dá para nós tudo. 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 É um trabalho feito com o teu amor, com o teu determinação e o teu carinho. É uma grande obra musical que toma uma dimensão muito grande. Você recebe o teu feedback. Por exemplo, tem uma música ali que é Chico no Parlamento. Que está a fazer sucesso. Chico no Parlamento. Chico no Parlamento. É a realidade que não te passa. Ártica tem explicação. Música é dinheiro maior. Não. Seu título é autoexplicativo. É. Seu título é autoexplicativo. Há muitas pessoas que já telefonam. A senhora. Para quem? As músicas é para quem? As músicas é para quem? Ártica tem explicação. Manda para quem que vai te oferecer? É Chico no Parlamento. É Chico no Parlamento. Seu seja bastante sucesso. É pá, um sentimento de gratidão muito grande, de felicidade muito grande. Aproveito-te para agradecer. Já. Jornal Record. Que fez uma reportagem maravilhosa. Marenda, uma pessoa. Obrigada a nós. E também Camaraman. Agradeço de fundo da alma. A todos os que participaram na realização das obras. Agradeço a Kim Alves. Um abraço bem grande. Que é produtor musical. Agradeço a Patrick Pinhão. Que é produtor executivo. Que é francês. Um abraço bem grande. Um abraço quintal na música. Um abração bem grande. De gratidão bem grande. É isso então. Muito obrigada. Você ligou conosco nesse papeamento. Ligue-se, mas se é para nunca sair de ligar. Quanto aproveita para as pessoas, se a ideia já está disponível já, na toda plataforma digital já está disponível, brevemente não tem a terceira física para nos pegar, para nos frutas, para nos fazer coleção na nossa casa. Perfeito, para cá a ficha, né? Um abração musical bem grande. Tira esse sentimento de gratidão e felicidade. Votos de sucesso lá do nosso parque, tá bom? Obrigado. O Sérgio Cabral acompanha as maravilhosas conversas ali. O único que não acompanha é essa trajetória. Xencafania musical, absorve muita coisa ali, experiências de vida que é necessário, principalmente para maltas mais jovens, para a vida. Se calhar é isso, Nató. Teve muita coisa boa, muita sorte de ter pessoas, contatos extraordinários e o resto são aprendizados. São aprendizados. Não são azares, aprendizados. Acho que aquela que fazia o que é bom hoje. São muitas sortes e aprendizados. É tornar uma pessoa mais madura, tornar uma pessoa mais confiante, tornar uma pessoa mais determinada. Já hoje, sinceramente, muito sincero mesmo, sou sempre brincalhão, sempre na palma, mas a partir do 12 de fevereiro que já almocei, depois de 37 anos, me assumi a ser um artista. Reinventando outra vez. Reinventando outra vez. Assume. Nunca é tarde, né? Que tudo é amor, que tudo é carinho. Que tudo é amor, que tudo é carinho. Então é isso. E a boa, você pode acompanhar na íntegra, com calma, tranquilo, depois de ter ver ali no nosso canal. Recorde-nos no YouTube. Então, isso fica alegre, que a gente vai escolher um pagamento que não se parte tudo. Até lá. É nóis. Tchau, tchau.